Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que vazou áudio aí De uma discussão entre as cantoras Simone e Simar em um programa de televisão E esse caso vem repercutindo demais nas redes sociais Nós vamos falar um pouco sobre isso e também vou mostrar o áudio pra vocês Mas antes de um assunto eu gostaria de deixar um trechinho da nova música do cantor Compad Marins Que é a faixa tona vaquejada Ele lançou essa música em todas as plataformas digitais Inclusive aqui em seu canal no Youtube Essa é a sua nova faixa aí de trabalho Vale muito a pena vocês irem lá e conferir Enfim, eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês darem uma observada Pois é rapaziada, só lembrando a todos que essa música como eu falei Está disponível em todas as plataformas digitais E nessa próxima semana o cantor vai lançar aí o seu mais novo CD Um repertório super top que vale muito a pena vocês irem lá no canal dele Se inscrever e ouvir essa música Se você gostar é só comentar lá Se você não gostar também comente Mas deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da música dele Eu mesmo particularmente estou gostando pra caramba E assim rapaziada, estou gostando de ver Essa nova galera que está vindo aí dentro do forró Que promete muito aí nesses próximos anos Enfim, como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar das cantoras Simone e Simaria Onde o portal Léo Dias acabou divulgando um áudio de uma discussão Entre as cantoras no programa do Ratinho E aqui rapaziada, primeiramente eu vou ler a notícia que saiu no site Para posteriormente eu mostrar pra vocês um pouco do áudio Pra vocês darem um observado Porque essa discussão Meio que foi ali mais uma preocupação de Simone com Simaria E aqui rapaziada, no site Léo Dias fala assim O site TV Pop revelou que uma gravação do programa do Ratinho Precisou ser interrompida após uma briga entre as irmãs Simone e Simaria As cantoras foram convidadas à atração Para cantar a música do novo trabalho E acabaram discutindo instantes antes de interpretar o novo sucesso Amiga O site também teve acesso a um áudio em que mostra uma desenrolada situação Instantes antes de iniciar a música Simaria resolveu interromper a banda Entre aspas, Simaria falou Só um minuto Segura a banda, acontece uma coisa muito doida aqui Agora eu preciso compartilhar aqui com vocês Vou procurar a melhor forma Eu estou rouca, trabalhando muito Eu cuido da parte administrativa inteira da banda Fora isso, eu tenho dois filhos Eu estava orando e pedindo por Deus para me dar voz Para eu cantar e fazer a minha interpretação Fecho aspas, falou Simaria E agora rapaziada, eu vou mostrar aqui pra vocês o áudio E que vazou pra vocês darem uma observada Eu acredito que para Deus me dar voz para eu cantar e fazer a minha interpretação Então assim, quando você me bloqueia Me machuca Não, na verdade é o seguinte Preocupação do irmão Para desafinar, melhor não fazer porque você está rouca Eu estou poupando a sua voz É um cuidado É um cuidado, mas tipo Eu acredito que eu sou capaz de fazer isso Então eu vou fazer Então vamos ver se vai Então vamos ver se vai Vai lá Você não é tão boa, eu não vou vendo que vai dar Eu sou boa não Eu não quero que vai dar, estou só cuidando de você Eu vou tentar fazer a minha conta Você não quer que você, eu vou embora Vamos ver que não ouviu Vai dar certo É interessante E aí, ô Simone Eu quero que você faça aquela cara de fingida Que você faz Pronto Tá? Estou pronta Você é muito fingida Deus me dê Ela é atriz Ela chega a chorar no filme No filme Quem não viu Pois é rapaziada Como vocês viram É esse áudio aí que vazou De uma pequena discussão ali De Simone e Simone Eu só achei ali que a irmã Não queria cuidar uma da outra E falou mais que certo, né velho Se está rouca de cantar E desafinar Para depois os sites Começar a meter a bomba Melhor preservar Mas enfim O que é que vocês acharam aí Dessa pequena discussão Entre Simone e Simone Qual a opinião de vocês Sobre isso, hein Deixe aqui embaixo Comentários Para o seu comentário Ele é super importante Bom, gente Isso foi o vídeo de hoje Se você gostaria de ficar Pudendo tudo o que acontece Na música nordestina É só se inscrever no nosso canal E ativar o sininho de notificações Muito obrigado por você Nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau